Olá, muito bom dia pra você que acompanha a RBA TV Canal 13. Está começando o programa da Fiel deste sábado. E antes da gente começar, aproveita pra seguir o Papão em todas as redes sociais, nos perfis que estão aqui na sua tela. E inscreva-se também no nosso canal da Papão TV Bete Nacional no YouTube. Vamos lá, Fiel! E essa semana é especial e o programa foi feito à altura de cada mamãe bicolor. Afinal, o Dia das Mães é comemorado neste domingo, dia 14 de maio. E o Juan Pereira conversou com a dona Cristiane, que é mãe dos irmãos Medeiros, que são atletas do basquete bicolor. Confira agora e saiba um pouco da história e da relação deles. Saudações bicolores pra você que nos acompanha nesse programa da Fiel especial de Dia das Mães. Tô aqui com a dona Cristiane, a mãe dos irmãos Medeiros, né? O Andrei e o Adriano. Dona Cristiane perguntando logo de onde vem todo esse amor pelo Pai Sandu, que também passou de geração pra geração, né? Pois é, o amor pelo Pai Sandu veio desde lá do meu pai, né? Meu pai é torcedor do Pai Sandu e o meu... Casei, meu marido também Pai Sandu e tivemos dois filhos. Lógico que os dois tinham que ser Pai Sandu. E depois que todo esse amor aconteceu na família, como foi introduzir eles no esporte? Foi muito natural, né? Eles começaram a estudar e nos intervalos do colégio foi apresentado o Guina, que era professor deles de educação física, apresentou a bola de basquete. E desde então, no mesmo momento que os meninos começaram, ele já mandou pra cá pro Pai Sandu. Aí o inútil é o agradável, né? O Pai Sandu e o basquete. Perfeito. E a mãe acompanhando todo esse processo, né? Ah, eu sempre estive presente desde o mini com eles aqui. Sempre presente mesmo. E até hoje, né? Os dois já estão bem crescidos, já tem até um formado aqui, mas a mãe segue ali no pé e tá até hoje, não deixa de apoiar, né? É, sempre apoiando, porque a gente tem que estar presente sempre na vida deles. E eu, desde os nove anos aqui dentro do Pai Sandu, eu vinha nos treinos e tava presente. E foram passando os anos, sub-13, sub-17, sub-19. E já estão no adulto e eu continuo no mesmo propósito de estar junto deles sempre, entendeu? E o coração, como é que fica quando vê os dois filhotes em quadra, consegue manter a calma? Tem dia que eu digo assim, eu vou sair de casa, eu não vou falar, eu vou ficar quietinha na arquibancada. Mas não dá, Juan. Eu chego e a adrenalina vem, o amor pelo Pai Sandu e o amor pelos filhos dobrado. E não tem como ficar calada, não tem como ficar parada sem ter que gritar e chamar meus passarinhos mesmo e pronto. E aí, assim, a gente vai levando. Eu gosto, gosto de estar com eles, gosto do Pai Sandu. E aqui em Belém, eles só jogaram no Pai Sandu, até hoje. É isso aí. E aqui em Belém, né? Isso que eu já ia perguntar pra senhora, né? Que eles passaram um período fora daqui do estado, né? Então, como é que ficava o coração da mãe sem poder acompanhar presencialmente também a saudade dos filhos, né? Foi difícil a gente deixar eles irem, entendeu? Até porque eles eram bem mais novos. Mas a gente quer que os filhos sejam felizes. E felizes, às vezes, a gente tem que abrir mão. Mas pra gente estar feliz, o filho da gente tem que estar. Então, se eles estivessem fora e felizes, estava bom. O que adianta eles estarem embaixo das minhas asas, mas não estavam felizes? Então, a gente deixou eles irem por conta disso, entendeu? E era difícil, muito difícil. Eu e meu marido, assim, noites, a gente chorava, lógico, de saudade. Mas só de saber que eles estavam bem já era um conforto, entendeu? Mas quando voltaram, voltaram e bem, né? Voltaram logo conquistando o título com a camisa do Pai Sandu e a mãezinha lá, sempre sem deixar a peteca cair, né? Pois é, é impressionante que eles foram campeões do Mini. E quando eles jogaram o primeiro ano do adulto, eu digo, ai, meu Deus do céu, adulto é totalmente diferente. É já, até na parte da torcida, porque eu sempre tive muito cuidado de torcer, mas não xingar o outro menino, porque eu não quero que faça com o meu. E o adulto, não, já é totalmente diferente, já posso falar o que eu quiser. Então, a adrenalina é mais ainda, entendeu? Já está liberado xingar todo mundo, então. Liberado, chamado o que quiser, entre aspas, né? Mas, assim, com eles, eu me realizo na quadra, porque é como se eu terminasse o jogo, eu tivesse perdido a mesma quantidade de peso que eles perderam jogando, que eu estou lá gritando, vibrando. E, para mim, é muito gratificante. Quando eu não venho num jogo que eu estive afastado por um tempo, por causa do meu pai, eu sofri, porque eu quero estar presente. Porque, se fizer alguma coisa, eu já vou dar vontade de pular esse alambrado para cá e para tentar proteger. Proteção de mãe mesmo. Eu amo isso aí. Eu amo o Pai Sandu, eu amo ver os meninos jogarem basquete pelo Pai Sandu. E, durante todos esses anos, a senhora conquistou muitas amizades aqui, né? No Ginásio Moura Carvalho. Aliás, não só aqui, mas também em todas as quadras onde eles já jogaram. Sempre foi conquistando amigos aí nessa jornada, né? Com certeza. As amizades são, assim, duradouras. Porque vem desde eles jogando mini, aí vem até os outros esportes também. Porque o André e o Adriano também jogaram futsal pelo Pai Sandu. Então, já tem o pessoal do futsal que a gente tem uma amizade. Mas, aqui dentro, a gente fez muita amizade bacana mesmo, que eu levo para a minha vida. Até hoje, tenho amigos que a gente se encontra, que a gente reúne daqui de dentro, entendeu? É muito bom mesmo. E agora eu vou perguntar para o Adriano, que é o mais velho. Todo esse processo, a tua mãe do lado, para ti deve ser muito especial, né, cara? É, muito especial. É uma segurança que a gente tem, né? Chegar aqui do nada no Pai Sandu não foi fácil. Já tinha um grupo de meninos que já jogavam. Então, eu cheguei aqui meio que sem saber quase nada. Tinha muita gente na minha frente. Minha mãe e meu pai sempre me ajudaram. Não, vai lá, treina. Tem que treinar mais que todo mundo para tu poder chegar no nível que tu queres e tudo mais. E foi o que aconteceu. Ela me deu essa segurança. Ela estava comigo todos os treinos, todos os jogos. Quando eu errava, quando eu acertava, sempre me dava conselho em casa. Então, mãe, mãe é isso, né? Se você pudesse escolher outra, eu não escolheria nunca. Ia ser sempre ela. Olha só, coisa bonita. E desse tempo que tu ficaste fora, também batia saudade dela e do pai também, né? Sim, muita. Principalmente nos jogos, né? Porque sempre ela ia assistir, sempre ela vai assistir. Então, meu primeiro jogo fora, eu saí da quadra, foi no Rio. Eu jogava pelo Macaé na época. Eu saí da quadra e falei, olha, cadê minha mãe para me dar um abraço aqui? Então, eu tinha 16 anos. Então, foi meio que um baque, né? Fiquei meio mal, mas eu tinha um sonho. Então, persisti e é isso. E o André, é o mais novo, mas também acompanha todo esse processo, né, cara? Sim, sim. É sempre gratificante ter ela com a gente nos jogos. Tanto que a gente fica tranquilo, que a gente sabe que se a gente perder ou ganhar, ela vai estar lá apoiando a gente. Então, a gente fica muito feliz com isso. E tu que é o mais novo, assim? Não rola essa disputa saudável entre os dois para ver qual é que vibra mais o coração da mãe? É, o Adriano fica fazendo drama e fala que eu sou o preferido, que eu sou o passarinho, mas é isso, né? E como é essa disputa? Como é acompanhar a disputa desses dois, né, Cristiane? É, é impressionante que todo mundo diz que eu sou, porque eu gosto mais do André, porque eu grito mais pelo André, porque... Mas não é igual, só que o André é o caçula e eu já adotei chamar ele de meu passarinho, porque são os dois meus passarinhos, mas ele é o que eu grito, o que eu vibro mais. Mas é igual, o amor é igual, a atenção é igual, tudo, o carinho, tudo, tudo é igual. Meus filhos são tudo para mim. É isso, e finalizando com essa frase linda da dona Cristiane, a gente deseja um feliz dia das mães, não só para as mamães bicolores, mas também para todas as mamães desse mundo. E fique ligado que tem muito mais ainda no programa da Fiel. Dona Cristiane, um feliz dia das mães para a senhora. Adriana e André, aproveitem sempre a mamãe de vocês. E outra mãe que conversamos foi a dona Socorro, que é uma das nossas colaboradoras aqui no Paissão do Esporte Clube, e que trabalha na lavanderia. Ela conta um pouco da sua rotina no clube e também do seu papel como mãe fora do ambiente de trabalho. Acompanhe agora. E é isso, eu estou aqui com a dona Socorro Marques, que trabalha na nossa lavanderia do Paissão do Esporte Clube. Ela que faz todo esse processo de lavagem, de limpeza, lógico, toda a ajuda dos aparelhos, a estrutura que o Paissão do Esporte Clube tem aqui no clube. E ela está aqui para falar um pouco dessa rotina dela, a gente está na semana do Dia das Mães. Lógico que todas essas mulheres que são mães aqui do quadro de colaboradoras do Paissão do Esporte Clube merecem ser valorizadas. E a dona Socorro é uma delas, que trabalha, está dia a dia aqui cuidando dessas roupas, de tudo o que precisa ter esse cuidado no clube. E ela está aqui para falar um pouco dessa rotina, conta para quem está nos acompanhando, como é que funciona o seu dia a dia, sua rotina aqui no Paissão do Esporte Clube. Bom dia, é assim, chegou aqui, 8 horas da manhã, aí pega, chega a produção, pronta, aí larga só às 5 horas da tarde, às vezes 10 horas da noite, é a minha rotina daqui. Amo o meu serviço, adoro o meu trabalho, entendeu? Eu gosto muito. E outra coisa, é maravilhoso trabalhar aqui no clube, entendeu? Não reclamo de nada, sempre aposto, quem chegar lá sempre eu atendo, não digo não, sempre na hora certa e pronto. Agora, eu posso ir melhor, entendeu? No momento que acharam que não está bom, né? Eu vou esperar. Estou com 2 anos e 6 meses aqui já. 2 anos e 6 meses aqui. Agora, como é que funciona a dona Socorro? O povo chega, deixa a roupa com a senhora, tem um processo ali de lavagem, depois tem que secar. Como é que funciona esse processo da entrega do material ali, seja da base, do profissional, enfim, seja qual for o setor? Eles chegam lá, entregam, eu digo, olha, eu quero ir para 4 horas. Aí eu pronto, 4 horas está pronto. Aí lava, seca, tudinho de bilhetinho, arruma, não passa, só arruma e pronto. Aí na hora certinha já estão apanhando. Você pode entregar a roupa lá. Aí quando é a viagem, por exemplo, sexta-feira, vão precisar. 6 horas, uma hora da minha lugar, eu larguei daqui, porque eles iam precisar da roupa. Prontamente fiquei para lavar, foi. Tô o dia para entregar na hora certinha, foi. É assim que funciona aqui. Aí domingo também, precisou estar aqui, feriado, não. Nunca diga não, não, tô sim, prosta para trabalhar. É assim que funciona. E é um cuidado, né, dona Socorro, que é como se você estivesse em casa, né? Não tem jeito. Uma mãe, ela tem um cuidado de zelar por aquela roupa, por aquilo que ela lava, enfim. E mãe que é mãe tem todo um cuidado, né? E ela briga com o filho, ela reclama, olha, não me desarruma, olha, não suja, porque eu acabei de lavar. E aí quando você chega no trabalho, você tem esse cuidado também de arrumar e tentar o horário, de não sujar para entregar tudo limpinho, né? Tudo limpinho, tudo separado, é branco, é branco, é azul, azul, não mistura tudo, não fica amarrotado, tudo selecionado e conferido. Entregue para o rapaz lá, para o roupeiro, para o Fred. É o cuidado que traz de casa para o trabalho, né? Para o trabalho, é a educação, como se diz assim, meu pai, educação vem de beço. É, tudo, tudo, não reclamo, não, coisa, tudo certinho, eles sabem, me conhecem já, já estou cuidando de pouco aí, já sabem como eu sou, tudo certinho, não tem reclamação, às vezes tem, aí quando está assim, eu digo, não, não é assim, e pronto, aí eu corrijo, e me corrijo também, é, estamos assim, graças a Deus, uma parceria muito boa. E a dona Socorro bicolô, né, sempre acompanhou o papão, hoje trabalha no Clube do Coração, é uma felicidade enorme, né, dona Socorro? Muito enorme, só o fato de estar só cuidando dessa roupa aí, já é uma grande felicidade. Responso e muito amor, né? E muito amor, e carinho, aquela frase, quem gosta, faz com amor, todo o seu trabalho, todo o seu processo, e pronto, é. E a dona Socorro mãe, como é que funciona? A gente falou de cuidado, né, como se fosse na própria casa, e a dona Socorro mãe, né, tem também cuidado, como é a relação? Porque às vezes o trabalhador, né, ele convive diariamente no seu trabalho, mas sempre que pode, está ali com a família, está com a filha, né, tendo aquele descanso para renovar as forças também, né? Não, não, sua mãe é maravilhosa, Deus o livre, minha filha, ela já é uma jovem, né, ela não dá coisa, mas Deus o livre, sempre tem um tempinho para ela, apesar que ela já é maior de idade, mas sempre estou ali com ela, entendeu? Sempre estou ali dando apoio, e ela também me dando apoio, a mãe, a mãe não é assim, é assim, é assim, entendeu? Somos uma amiga uma da outra, Deus o livre. Está aqui no trabalho, mas de vez em quando está mandando uma mensagem, vendo como está, precisando. Olha, hoje, hoje eu cheguei aqui, não mandei para ela, já cheguei, como o rapaz me chamou, eu quero a roupa, aí eu já fui resolver o negócio da menina, né, para fazer o negócio, aí eu não dei bom dia para ela, que ela estava lá no trabalho, olha, ela já me mandou uma mensagem, bom dia, Pai Sandu, eu digo, ah, desculpa aí, porque eu estava ocupada, está até aqui a mensagem. E é assim que funciona, né? É assim que funciona, é, assim que funciona, é. Mas é o amor de mãe e filha, né, esse cuidado? Amor de mãe e filha, esse cuidado, é como eu tenho aqui com eles, com todos eles, pode ser, a pessoa fala grosseiro, não fala não, tem que saber conversar, vai do maduco, pronto, todo mundo aqui me respeita, eu gosto de todo mundo, às vezes não é assim não, é assim, eu digo, tem que saber conversar com as pessoas, é, tem que saber conversar. Agora deixa um recado para ela aí, de Feliz Dia das Mães, uma mensagem carinhosa, pode ficar à vontade, que com certeza ela vai lhe assistir depois. Feliz Dia das Mães, minha filha, tá? Tudo de bom, tá? De coração, mamãe, eu lhe amo, tá? Vida longa para a Dona Socorro e um Feliz Dia das Mães para a senhora. Agora, vamos para um rápido comercial e já já a gente volta na sua RBA TV Canal 13. Clínica de Cardiologia Integrada CCI, comemora a paixão do paraense pelo futebol, renovando parceria com o Paysandú. Somos responsáveis por cuidar dos exames cardiológicos de todo o elenco da base bicolor. Com uma equipe bem entrosada, a CCI possui especialistas renomados que entregam excelência em cardiologia e outras áreas médicas com uma visão integrada de saúde e muita qualidade. Na CCI, você encontra atendimento humanizado, conforto e bem-estar para quem busca longevidade e qualidade de vida dentro e fora dos campos. E você, aguenta fortes emoções sem surpresas? Clínica de Cardiologia Integrada, CCI. Para viver mais, para viver bem. Clínica de Cardiologia Integrada, CCI. Até a próxima. Clínica de Cardiologia Integrada, CCI. A Bete Nacional é a mais nova patrocinadora oficial do Paissandu. E agora você, torcedor bicolor, já tem onde fazer a sua aposta online. É muito fácil. Basta acessar o site betinacional.com pelo celular ou computador e, em seguida, criar uma conta com todos os seus dados, como nome, CPF e e-mail, e escolher o nome do usuário. Depois que a conta estiver criada, você clica aqui em Depositar, escolhe o valor e gera o Pix. Aí é só escolher os jogos e as competições que você deseja apostar. Voltamos, fiel. E viemos até o hotel do clube conversar com a Tati, que também é uma das nossas colaboradoras no clube e que cuida de cada detalhe dos nossos atletas como se fossem filhos. E ela também exerce o papel de mãe fora do ambiente de trabalho. Saiba mais agora. E tô fiel bicolor, tô aqui com a Tatiana Ramos, que é conhecida como Tati, aqui no hotel Antônio Diogo Cosseiro, que é onde estamos pra conversar, né, resenhar um pouquinho, pra saber um pouco da rotina da Tati, como é que funciona, o que é que ela faz. E pra vocês conhecerem, né, um pouco da Tati, que é uma das mulheres que compõem o quadro de colaboradoras do Paissão do Esporte Clube. E como a gente tá na semana do Dia das Mães, a gente tá querendo, né, e lógico, sempre vai valorizar uma dessas mãezonas que fazem parte do papão e que cuida dos nossos atletas, que cuida de um dos setores importantes que compõem aqui o Paissão do Esporte Clube. Tati, muito bom dia pra você. Conta pra gente um pouco dessa tua rotina, né, do teu dia a dia. Como é que funciona aqui no Paissão do? Bom dia. É uma alegria, né, pra mim poder falar um pouco do meu trabalho, que se mistura, né, o trabalho e o amor. Eu sempre falo pra eles que há uma mistura, né, disso, e é por isso que eu trabalho com muito mais amor. O melhor emprego que eu já tive foi aqui, porque é um trabalho, me identifiquei muito, né, com o trabalho e fora o amor que eu já tinha, que eu trouxe pra cá, né, porque eu não me tornei torcedora do Paissão do, quando eu comecei a trabalhar, né, mas eu já era. E esse amor que me passou, né, foi a minha avó. Então, é um amor muito antigo, né. Assim, o meu trabalho aqui é assim, é de o que junta, né, traz um pouco, lógico que nada se compara ao amor que eles têm pela mãe deles, ou o cuidado, mas é um cuidado mesmo que eu tenho, de eu tomo conta do hotel, tomo conta daqui da parte do refeitório, né, existe, tem um cozinheiro que faz a comida, prepara tudo, né, e aí ele já deixa tudo pronto e eu coloco no refeitório. E aí eu sirvo disso, se eles precisarem de algo a mais, às vezes um cumprimento, às vezes querem um outro suco, às vezes querem, de repente, uma outra coisa que às vezes não está aqui no refeitório. É interessante que agora me veio na cabeça que eu acabei de subir aí no hotel e fui olhar dentro do frigobar do quarto 11, eu falei assim, não tem água. Porque, assim, a gente, no dia a dia, como eles se observam, um gosta de mais travesseiros, aí outros já gostam mais de... Toma muita água, né, então, assim, a gente vai observando o gosto de cada um e, dependendo, assim, da necessidade, a gente vai, claro, suprir essa necessidade deles, né. E não tem, como eu digo, é um amor, não tem explicação, está tudo muito envolvido, sabe, não tem troca. Aliás, não tem como separar, palavra essa, não tem como separar. Você entra aqui dentro, é uma mistura do amor, da torcedora, da funcionária, né, a gente cria vínculos de amizade. Você falou assim, a gente está no dia a dia aqui, e, assim, eu, assim, vejo a dedicação deles, né, e, assim, tento, de alguma forma, retribuir mesmo, né. Eu, muitas vezes, falo mesmo, assim, para eles, assim, eu tenho idade, assim, para... Eu disse, nossa, você é muito novo, você é mais novo que a minha filha, né. Então, assim, é o cuidado mesmo de mãe, né, a gente tem que acolher eles mesmo, com toda a dedicação, para eles se sentirem, né, já que eles estão tão longe de casa, eles se sentirem acolhidos. Poder, assim, de alguma forma, um pouquinho, né, eles terem esse acolhimento, muitas vezes, dentro de um quarto bem limpo, um aconchego, muito mais do que uma estrutura, mas é um aconchego mesmo de pessoa, né. Eu não sei se eu consigo realmente dar, realmente, essa troca, né, conseguir chegar neles, assim, dessa forma, mas eu tenho mesmo esse carinho mesmo de, como se fosse de mãe, para eles, né, com cuidado. Agora, Tati, a gente falou de ser torcedora, né, você trabalha aqui, mas o ser torcedora também, de estar acompanhando, né, você já teve essa influência que você falou da sua avó, né, e não tem como, né, acaba torcendo mais, acompanhando, porque você vê a luta diária, né, o empenho dos atletas, e acaba que esse lado torcedor, ele aflora cada vez mais, né. Com certeza, não tem como, é como eu lhe falei, o tempo todo está envolvido, o tempo todo está tudo muito misturado, né, o vínculo que a gente cria com eles, o nosso, o meu amor que eu tenho pelo clube, o amor pelo trabalho, né, porque não é só uma questão de trabalhar para, no final do mês, ter uma remuneração, né, do salário, não é só. Então, assim, a gente vê realmente essa, quando, como torcedora, é uma coisa, quando você está aqui, é totalmente diferente, porque a gente está envolvido e está vendo, como eu lhe falei há pouco, é uma dedicação, a gente vê o quanto eles se dedicam, às vezes as pessoas lá fora veem as coisas de maneira diferente, né, enxergam de maneira diferente, e aqui a gente vê realmente o compromisso deles, todos os dias com treino, essa dedicação, né, e a diferença que hoje eu observo antes e depois, eu digo que se tornou um amor muito mais sólido, muito mais sólido, porque antes você tem uma visão, e eu tinha muito mais esse amor, que eu digo que esse amor veio da minha avó, né, e algumas, alguns tempos, quando tem, assim, algumas vitórias grandes, né, aí eu digo assim, esse daqui é para ti, vó, porque foi ela que me passou esse amor, né, e eu vivo aqui dentro feliz, né, como torcedora do Pai Sandu, eu vivo feliz, e assim, eu digo assim, quem foi que me passou? Foi ela, por isso que eu sempre lembro, né, essa vitória aqui é para ti, vó. Agora, Tati, a gente está falando do torcedora, já falou do mãe, né, nessa relação com os atletas, aqui nesse cuidado, né, que você tem praticamente diário, né, porque a gente sabe que a vida de um atleta dificilmente tem folga, né, dificilmente tem descanso, mas a Tati também, ela é mãe, e hoje a filha já está independente, né, mas a Tati também já teve aquele papel de criação, né, bebezinha, né, criança, e para chegar onde está hoje, né? É, a minha filha, ela já é adulta, mas ela ainda mora comigo porque é solteira, né, então a gente mora muito juntas, mas eu desde pequena disse para ela, quer ser feliz na vida, vai torcer o Pai Sandu. Mas, assim, ela também é torcedora, também ela tem esse amor, né, e eu vejo, assim, que são vínculos que não se rompem com o tempo, né, assim como eu não tenho mais a minha avó do meu lado, um dia também ela não vai estar próxima e algumas coisas vão ficar marcadas muito, entendeu? E ela compreende muito o meu trabalho, ela vem para jogos, a gente participa de jogos juntos, né, eu tenho uma outra filha do coração também, tenho um neto do coração, então, assim, eu fico muito feliz quando tem os jogos e a gente está todo mundo reunido, sabe? E, assim, são momentos que não tem como, né, está todo mundo envolvido, né, a família, o amor pelo time, né, momentos que a gente não vão ser apagados, nem na minha memória, enquanto eu estou aqui, tenho certeza que na memória deles também não. Então, não tem aquele ciúme, né, Tati, da filha, tá, ah, você fica mais lá no clube, com os atletas do que comigo, aqui em casa, não tem isso, né? Não, pelo contrário, ela sabe, muitas vezes, nem todos os jogos ela vem, né, e alguns jogos, assim, ela chega e diz assim, mãe, já cheguei em casa, assim, ela pode ficar para o jogo, porque eu tenho um cachorro, né, de porte muito pequena, então, precisa ser alimentado, cedozinho, cedozinho, aí ela diz assim, eu estou em casa, fique tranquila, fique para o jogo, entendeu? Porque ela sabe o quanto fico feliz, né? Muitas vezes, assim, a gente, final de jogos, assim, o final, quando vai ter o jogo, né, acaba se tornando cansativo e, assim, eu digo assim, não, dá, quem é torcedor, quem tem esse amor mesmo, quando começa a chegar a torcida, é uma loucura, a gente, assim, já fica arrepiada, já louca para ir para ali mesmo, como, parece assim, passa todo o cansaço, é o meu momento agora, né, de ir torcer, né? Mas aí, Tati, quando sempre que possível tem aquela folga, tem aquele momento também para dar aquele descanso, aproveita a filha, né, aproveita a família para também dar aquela respirada, né, lógico que você faz o seu trabalho com muita mão, a gente percebe na sua fala que você gosta do que você faz, né, do ambiente que você vive, trabalha, porque, às vezes, o trabalhador hoje em dia, ele passa mais tempo, de fato, no seu trabalho do que na sua própria, sua própria lá, né, residência, mas sempre que possível, né, aproveitar a filha, né, aproveitar a família também é importante para renovar essas forças, né, Tati? Não, com certeza, todo mundo, né, eu acho, assim, que a maioria dos trabalhadores passa muito tempo no trabalho, mas a gente tem folga, assim, temos folga, mas é um momento isso, de aproveitar a família, aproveitar, eu sou mãe, né, então agora vem o dia das mães e, assim, não tem, né, como não ter esses momentos, assim, eu digo que escolheram um dia para fazer essa homenagem para as mães, né, mas é bom a gente ter, quando a gente tem essa folga, eu acho que, assim, pelo menos o meu refúgio é a família, o meu refúgio é a minha filha, é a minha casa, né, é o meu cachorro, é o meu neto, está próximo do meu irmão, então, assim, é esse momento, né, de a minha outra filha do coração, então, é esse momento, assim, são coisas que nos fazem, assim, abastecer para começar uma semana de trabalho. Agora, Tati, você pode deixar um recado, né, para todas as mamãs, né, para a sua filha, né, para um recado do dia das mães, né, a gente sabe que é uma data que foi escolhida, mas ser mãe é todo dia, né, uma tarefa árdua, que não é fácil, né, a gente sabe que vocês merecem ser valorizadas mais do que nunca, mas pode deixar um recado para a sua filha, um recado especial aí. Ah, eu queria dizer para ela, chega dia das mães, eu me lembro muito da minha mãe, que eu não estar mais próximo de mim, eu já fico emocionada, né, porque o tempo aqui, ele não se limita, para mim, né, não há limite, mas, assim, dizer que eu amo, amo um amor que não tem fronteiras, não tem limites, que talvez ela não compreenda por ela não ser mãe, mas, assim, te amo muito, filha, te amo muito, Taciana, amo muito a minha filha de coração, Ana Maria, né, são as duas, e a minha mãe, que já se foi um eternamente, ela sabe, e a mensagem que eu deixo é, aproveite, né, a sua mãe enquanto está aqui, que depois não adianta, né, aproveitar. Então, esses momentos são bons, vindo num jogo, num clube que a gente ama, né, tem momentos de diversão, né, esse fora, o trabalho, o trabalho, ele é muito bom, mas o fora, a família, o momento, coisas simples, é que realmente vão criar laços, como eu criei com a minha avó, esses laços pequenos que foram grandes e que até hoje me deixam marcas. E hoje, quando, a primeira vez que eu entrei aqui no Pai Sandu, a pessoa que eu me lembrei foi dela. Olha só, vó, aonde eu tô? Tantas histórias legais, Fiel, e essas são só algumas, né? E esse foi mais um programa da Fiel na sua RBA TV Canal 13, e agradeço a você pela companhia. Amanhã, tem a reprise a uma da tarde em nosso canal da Papão TV e Bet Nacional no YouTube. Um feliz Dia das Mães para vocês, até sábado que vem, Fiel!